Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jânio do canal Encarnador Chapado E eu tô aqui hoje pra... Botar o Milan de Ronaldo contra a Inter de Adriano Ronaldo, brilha muito no Corinthians É isso aí pessoal, porque se tem uma das coisas mais legais que a gente pode fazer aqui no PS No Playstation 4 e no PC, né, na Xbox infelizmente não dá Mas é ficar baixando esses option files aí que tem um monte de gente que faz um monte de gente espetacular Que fica fazendo vários option files com legends do futebol, com times históricos E eu tenho isso aqui, eu já mostrei pra vocês, eu fiz um vídeo aqui já sobre essa option file que eu tô utilizando E tem aqui vários times, né, Juventus de 2001, 2003, Milan de 2005, 2007 e tal Tem vários times aqui especiais com legends e tal, é bem legal E dois dos times que eu mais gosto assim da história, dois dos times que mais me marcaram São a Inter do Adriano, quando a Dana jogava, jogava Maicon, Materazzi, o Todo, o Stankovic Jogava o Ibra também naquela época, tinha o Cambiaço, Samuel Era um puta timaço e também o Milan do... O Milan no geral, né, o Milan do Shevchenko, mas também o Milan quando o Ronaldo chegou Que o Ronaldo chegou já depois daquela lesão séria que ele teve, né, depois de sair do Real Madrid Todo mundo, ah, será que o Ronaldo vai dar certo? Será que não vai dar? Ninguém tava muito confiante no Ronaldo, mas ele, como sempre, deu a volta por cima E é isso que eu fiz aqui, eu gosto aqui, porque a gente não tem a face de muitos jogadores, né, tem aqui, tem o Dida, tem o Fácil, o Maldini São os legends que o PES tem, mas os outros, os caras fazem muito bem feito aqui, é, no... nesse modo de criação, né, o PES é legal Dá pra você fazer bem, o Pirro tá mais ou menos, mas o resto, o Gatuz é quase igual Tem vários jogadores muito parecidos, aí que dá pra gente deixar, né, e o que eu fiz, que eu gosto muito de fazer também É deixei o Ronaldo gordaço, é isso aí, o Ronaldo tá aqui, vamos botar aqui na aparência Eu deixei ele com aquele cabelão que ele tinha naquela época, né, ele começou careca Depois ele fez aqueles cornrows lá, aqueles rolinhos que tem no cabelo E depois ele deixou o cabelo crescer, ficou meio com mini black power E ele também tava gordaço, igual ele está aqui nesse... nesse jogo, né Dá pra gente ver, não dá pra fazer com tanta pança igual ele tá, mas ele tá gordão Já dá pra você perceber aqui, com os braços largos, pá E é muito legal isso, é muito da hora Eu dei uma mudadinha nas habilidades dele também Ele veio com muita velocidade, é, muita coisa A habilidade ofensiva, óbvio que ele vai ter, porque o Ronaldo, até no Corinthians, ele era um jogador que melhor dominava Menor chutava, que eu já vi, é, mas ele não tinha tanta velocidade e tanta explosão, assim, como ele costumava ter Na verdade, explosão ele tinha, até no Corinthians ele dava uns... uma saída que era... você não conseguia pegar o cara Nem os melhores zagueiros conseguiam dar conta dele, mas velocidade já não era tão grande, né 84 pro Ronaldo, se você for olhar na época boa dele, é muito pouco Eu acho que tá de bom tamanho É... e é muito legal também, porque dá pra gente fazer isso aqui, ó A gente vê aqui embaixo no pass e bota aqui, ó, condição física Um lixo, tava horrorosa E a resistência dele também, bem baixa Os zentos e dois, então ele cansa muito rápido É... e a condição física também quer dizer que ele vai cansar mais rápido ainda, né Ele não aguenta correr tanto E a condição física que faz com que ele não consiga render tanto em campo Isso é bem legal, e dá pra gente deixar o jogo um pouco mais realista E as habilidades, e mesmo assim o Ronaldo ainda fica com 91 de overall Sou Ronaldo Mas é isso aí, já falei demais Vamos pro que interessa aqui, que é a partida Esses são os dois times que a gente vai fazer, né Um dos maiores clássicos, na minha opinião, da história Tá aqui, Milan contra a Inter O Milan vai aí com o Dida, Nesta Maldini, Cafu, Janko Lovski, Gattuso, Pirlo, Sidor, Kaká, Shevchenko e Ronaldo no ataque Que puta equipe ainda Tem ali no banco Stan, tem o Kaladzi, Serginho, Rui Costa, Inzaghi, Gilardino, puta de maço E a Inter vai com todo no gol, Cordoba e Materazzi na zaga Maicon pela lateral direita Zanetti pela lateral esquerda Vieira ali de volante, Stankovic no meio Figo, Recoba, Adriano e Ibrahimovic E ainda tem ali na reserva Crespo Tem o Verón, Cambiasso, o Grosso, Samuel, Júlio César, cara É só timaço aqui, só timaço E é isso que a gente vai fazer Vamos jogar uma partida aqui na dificuldade estrela Eu não tenho a lenda ainda aqui nessa conta Então vamos jogar na estrela e vamos ver o que acontece Vamos nos divertir aqui e jogar um dos maiores clássicos da história do futebol mundial E bora lá, estamos aqui no Giuseppe Meaz A gente vai jogar na casa da Inter Apesar de ser a mesma casa, muda o nome E tá aí, olha que da hora, os jogadores que tem face É muito massa, Maldini, o Zanetti todo Eles todos tem face, o Dida ali também Fica muito legal E cara, o Cafu ali tem face Os outros que não tem face Alguns ficam meio bosta, outros ficam legais Mas quando tem a face mesmo O PES consegue fazer de uma maneira espetacular E eu não sei vocês, mas eu me divertia muito fazendo isso Mesmo lá na época do Playstation 2 De fazer esses times clássicos e tal E fazer esses combates Só de jogar uma partida assim, normal, contra a CPU Eu já me divertia bastante Ainda mais quando eu jogava com os amigos, né cara Então é uma parada muito legal E eu aconselho todo mundo a fazer Principalmente agora, nesse final de vida aqui Dos jogos de futebol, né Do PES A gente não tem muito mais o que fazer Já enjoou o MyClub Modo carreira você já girou duas vezes Então já enjoou a maioria dos modos Então agora eu acho que esse negócio de ficar testando o Option File E fazendo as partidas incríveis aí Que você gostava de ver na vida real E que você, né Tem lembranças aí de quando você era criança É muito da hora Veio a bola de capotão aí pra nós Mas tá valendo Vamos lá Tá o Ronaldo ali no centro de campo Ele bate E começa a peleja Vamos ver quem é que ganha A Inter de Adriano Ou Ronaldo Vamos lá, Cafu Passou bem aqui pelo Recoba Vamos, Cafu Vamos, Cafu Cruza lá na área Cruza lá na área Vencido De cabeça Tranquilo pro todo Não deu muito trabalho Olha lá O Kaká Boa recuperação Vamos lá, Sheva Vamos lá, Sheva Botou pro Ronaldo Botou pro Ronaldo E ele não vai perder Perdeu todo Que defesa Esse goleiro É um bosta mesmo Esse todo, né Que defesasse Lá vem eles Recoba Que bolinha no meio ali Tem que cuidar É o Adriano Que jogada E sai o gol Da Inter Na jogadinha Manjada Que bosta Filho da mãe Todo Fez uma puta defesa No chique do Ronaldo E logo depois Ah, que merda Maldito Ibra Maldito Figo Mas bora lá Assim que é bom Assim que é bom Jogar aí Com, né Precisando do placar Que deixa o time Mais motivado Vamos pra cima Vamos lá, Gattuso Pro Ronaldo Puxa, Eva Que bolinha Agora o Ronaldo Não vai perder, hein Opa Girou bem Girou bem, Ronaldo Eu sou o Ronaldo Ó lá, lá Vem os caras De novo aqui Essa jogadinha Manjada De novo Deixa o time Mais motivado É É Tá Vamos lá Vamos lá, Pirlo Boa bola aqui pro Ronaldo Agora vai fazer o gol, né Puta que me pariu, mano Quando a gente consegue Atacar Chutar no gol O todo pega Não, 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 não Olha lá Meu Deus do céu Boa Ó o Shevchenko Pegou bem demais Essa bola Toca lá pro Ronaldo Vai, Ronaldo Vai, Ronaldo Vai, Ronaldo Agora não perde, Ronaldo Vamos Tula 2x1 Ainda no primeiro tempo Vamos lá Que a gente tá dentro do jogo ainda Boa Roubala de bola do Sheva Bom passo pro Ronaldo Dessa vez ele não perdeu Tá lá Vamos, Milan Vamos, Milan Vamos ganhar da Inter É nóis É nóis, porra Eu sou o Ronaldo Vamos lá Vamos lá O Shevchenko de novo Pô, Ronaldo Fez bem a parede Vamos lá, Ronaldo Vamos lá, Ronaldo Tirou bem aqui o Maicon Vamos, Ronaldo De esquerda mesmo Ronaldo O Ronaldo Quer jogo Ele tá indo pra cima Ele tá driblando Mas tá complicado, mano Tá complicado A bola não quer entrar Entrou uma Mas as outras chances Estão Estão tudo indo pra fora Vamos lá Segundo tempo Rolando aqui A gente tem aí É um golzinho pro empate E depois a gente vê o que a gente faz Vamos um gol de cada vez Que é assim que a gente constrói Um bom Eu não sei Eu tô falando um monte de besteira aqui Eu não Sei lá Vamos fazer gol Ó o Ibra Passou aqui pro Adriano Adriano meteu a paulada Já a sorte que tava ali na frente dele O Maldini Que não pode deixar o Adriano assim Dar esse chute assim não, mano Nossa E olha o Dida, bicho Vamos lá Tá na hora de fazer umas substituições aqui O Kaká tá mortaço Vai entrar o Rui Costa aqui no lugar dele E o Pirlo também tá podre Vai entrar o Ambrosini aqui Pra gente dar uma segurada a mais no meio Ai, caraca Era um ataque e não dá pra mudar, né Não tem ninguém ali que seja do nível De Sheva ou Ronaldo Então Bola pra frente Vamos lá, Pirlo O Sidor Opa, opa, opa Falta aqui, hein E daqui Não, eu tirei o Pirlo Não Ai, que burro Dá zero pra ele Ai, ai Vamos lá Eu tirei o Pirlo Agora eu tenho É o Sheva O Sheva é o que melhor bate daqui Vamos lá O Sheva, achei que também batia falta ali na barreira O Verão e o Crespo ali Vocês viram que entraram no time deles também Vamos lá, Sheva 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 Dá-lhe, Sheva Checo Que gol de falta Que curva Que curva Que ele botou na bola E tá lá o gol de empate Vamos, Milan Vamos, Milan Tá lá, bicho Quem diria, hein Tirei o Pirlo Falei Putz, não vou conseguir fazer o gol de falta O Sheva foi lá E matou Lá vem os caras Boa, boa adiantada ali do Nesta Vamos lá Pode ser o último ataque O juiz não deixou 2x2 Prorrogation Prorrogation Uma ova depois Vamos pros penais Vamos pros penais Tá lá, galera O jogo foi pegado Olha aí, mano A gente deu o mesmo número de finalizações A gente teve um pouco mais de posse de bola Só que eles trocaram mais passos e tal A gente roubou mais bola Foi um jogo bem pegado Vou ser sincero E vamos pros pênaltis, vai É Pelo visto é a forma mais justa mesmo Que essa partida vai ser decidida Tá meio equilibrado Se você for olhar a habilidade dos jogadores ali, né Vamos deixar pra fechar Eu gosto de deixar pra fechar Sempre o cara Eu vou deixar o Ronaldo pra fechar Quem vai abrir vai ser o Sheva Quem vai fechar vai ser o Ronaldo Ai, ai, ai E o resto é tudo uma bosta Seja o que Deus quiser Vamos lá, Sheva Vamos lá, Sheva Vamos tentar botar a bola Lá no ângulo Vamos tentar botar a bola lá no ângulo Vamos lá, Sheva Vamos lá, Sheva Agora é o Dida Agora é o Dida Pegador de pênalti Vamos lá, Dida Vamos lá, Dida Isso Clarence Sidor Vamos lá, jogador do Botafogo Vamos lá, Botafogo Vamos lá, Botafogo Dá aquela porrada Enche o pé naquele canto Enche o pé naquele canto De novo o Dida De novo o Dida É o Crespo É o Crespo Rui Costa Vamos, Rui Costa Vamos, Rui Costa Essa eu confio Bate colocadinho Lá em cima Lá em cima Lá na caixa Isso Não, não, não Meu Deus E de novo É o Dida Ele tá dependendo dele A gente tá dependendo Vamos lá, Janko Lovski De novo Colocadinho Lá em cima Vamos lá, Dida Vamos lá, Dida Eu confio em você, Dida Isso, Dida Boa E atenção agora O Ronaldo Precisa fazer E o Dida Precisa agarrar Vamos lá, Ronaldo Vamos lá, Ronaldo Vamos lá Dida Mas tá aí, galera Tá aí Apesar dos pesares É muito divertido fazer isso Eu me diverti bastante Espero que vocês também Tenham se divertido aqui Com esse vídeo Deixem nos comentários aí Outros jogos épicos Que vocês querem ver Aqui no canal Outras partidas Sensacionais Que vocês querem Que eu trago aqui pra vocês É isso aí, tá No mais é isso Vou ficando por aqui Façam isso aí Nas suas casas, tá Joguem com seus amigos É muito divertido Fazer esse tipo de coisa É legal recriar Aqui esse tipo de partida Ou até criar uma partida Que às vezes nunca Pode acontecer na vida real Pegar o Brasil de 94 Contra o Brasil de 2002 Eu acho muito legal Esse tipo de experiência Que a gente pode fazer aqui Com jogos de futebol E trazer aqui pra vocês Eu acho divertidíssimo Beleza No mais é isso aí Não esqueça de deixar aquele Monte de joinha aqui Pra gente dar a divulgação Também não esqueça aí De se inscrever no canal E clicar no sininho Pra você não perder nada Que eu posto por aqui E também não esqueça De se inscrever nos outros canais Que eu faço parte Aqui em Join Video Games E no meu canal secundário Encanador Sujo Beleza No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais